Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. Primeiramente, se você não é inscrito, vem fazer parte da galera, clica no botão vermelho e ativa as notificações pra você estar sempre ligado nos vídeos que vão ser postados aqui. Hoje a gente vai falar sobre o jogo que foi anunciado ontem, o Pokémon Let's Go pra Switch. Você vai entender exatamente como que vai funcionar esse jogo e qual a sua correlação ao mundo do Pokémon GO. Exatamente, agora sim o Pokémon GO vai ter interação a um jogo do Nintendo Switch. Antes de mostrar o clipe, vamos falar um pouco sobre esse jogo. Esse jogo é um remake do Pokémon Yellow, que foi lançado há muito tempo atrás, na década de 90, onde você tinha o Pikachu que poderia acompanhar com você nas aventuras. Aquela versão alternativa do Red e Blue. Bom, agora ele está vindo na versão Pikachu e versão Eevee, que também vai ter a mesma coisa. Você poderá utilizar o seu Pokémon caminhando junto com você. Claro, com um gráfico totalmente diferente, já que é no Pokémon Switch. Você vai ter toda a história do Pokémon Yellow contada de uma forma diferente. E além disso, também você vai ter outros tipos de forma de captura. Como assim? Bom, você vai ter que utilizar o seu controle Switch para capturar o Pokémon como se fosse um Pokémon GO. Mas vamos dar uma olhadinha no clipe. No começo, ele já mostra aí um treinador que está jogando Pokémon GO, sim! E o Pikachu está convidando ele para ir para casa, né? Já mostra aí a Nintendo, a Game Freak, sensacional. O hype já começa a vir. E aí o que acontece? O Pikachu não há mais nada menos que pula para dentro da televisão, Mostrando sim aí que você que é jogador de Pokémon GO poderá utilizar os seus Pokémon no jogo novo do console do Nintendo Switch. E aí ele mostra um pouco aí dos gráficos de como que vai ser o jogo em si, né? Você vai ter interação. Você vai utilizar aí, por exemplo, agora o controle para capturar e também para andar, né? Você pode ver aí, vai capturar o Pidgey. E na hora de capturar o Pidgey, vocês podem ver que é bem similar a forma de captura do Pokémon GO, né? Até também aí de captura na Pokébola aí e as estrelinhas aparecendo. Mão que, enfim, basicamente são os Pokémon da primeira geração, região canto. Aí ele está falando que sim, você pode jogar com um amigo, né? Maravilhoso, você pode jogar aí com um amigo junto com você. E vocês podem aí também capturar juntos. Tanto que ele vai mostrar aí capturando lá mais ou menos com uma Clefairy. Mostrando aí os dois capturando a mesma Pokémon. Beleza. Aí o que acontece, galera? Aí o negócio começa a ficar ainda mais interessante. Tem aí finalmente um PVP, né? Claro, não é o PVP que vai ser no mundo do Pokémon GO. Mas é um PVP no Switch. Você poderá batalhar com o seu Pokémon no Switch. Até aí tudo normal. Se é um remake do Pokémon Yellow, do Game Boy, claro que tinha batalhas. Mas aí ele mostra que você pode ter um acessório que é uma Pokébola, né? Onde você pode utilizar em vez do controle. O 9 real é como se fosse o controle do Switch, só que em vez de um controle é uma Pokébola. E aí você pode sim carregar um Pokémon preferido que você tem capturado e levá-lo contigo. Ele vai fazer barulhinhos, vai falar com você, enfim. É mais para você se divertir aí quando você estiver longe. E agora você pode conectar com o Pokémon GO. Ou seja, o Pokémon que você capturou no Pokémon GO você pode transferir para o Nintendo. Então para o jogo Pokémon Let's Go. Maravilhoso, né? Aí fica um negócio que realmente eu fiquei bem intrigado. Ele está mandando um presente do jogo, que é o Pokémon Let's Go, para o Pokémon GO. Basicamente se você assistir até o final do trailer, ele mostra que é um Pokémon que nunca foi visto no Pokémon GO. Então temos um Pokémon que nunca foi liberado ainda no jogo, que vai ser liberado com esse novo jogo no Switch. E aí ele mostra todas as fictions do jogo. Além que você pode sim, por exemplo, andar em cima de um Lapras ou voar em cima das asas de um Charizard, galera. Aí depois ele mostra, de repente, você transferindo um lendário tipo um Moltres e capturando vários tipos de Pokémon. E customizando o Pokémon também, colocando roupas, né? Tipo um Avatar no mundo do Pokémon GO, só que nos próprios Pokémon. É, galera. Mostra até aí o Golem dando um atraco. E no final aparece o Mewtwo aí, sensacional, né? Muita coisa bacana vem por aí, galera. Não vai ser o primeiro jogo aí da franquia do Pokémon que vem para o Switch, tá? Vai vir outro em 2019. Então esse vai ser o primeiro que vai ter essa interação com o Pokémon GO. Então os Pokémon da região Alula também tem alguma correlação aos jogos do Nintendo Switch que deverão vir. O que você acha? Vai ser lançado dia 16 de novembro de 2018. Eu vou garantir o meu. Não sei se eu vou ter o Eevee ou se eu vou ter a versão do Pikachu. Mas de qualquer forma, a gente vai poder sim jogar os Pokémon que a gente capturou no mundo do Pokémon GO no Nintendo Switch. O que deve ser maravilhoso batalhar finalmente com aquele lendário que você capturou. Comente aqui embaixo o que você achou. Eu estou muito ansioso para saber como que vai ser aí na prática todas as Fictures. E qual será esse Pokémon que a gente nunca viu que vai chegar no Pokémon GO? Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa o tapa no like para fortalecer o trabalho. Se inscrevam no canal. Tamo junto. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!